Então galera, dia de correio e aqui está, já vamos ver parte do caminho também e vamos que vamos. O que eu queria mostrar aqui, que era o do Isaac, que foi o ganhador do blister e o Paulo que foi o ganhador do sorteio. O restante aqui são compras, são sorteio de rifa grátis no whatsapp também, enfim, são coisas de outras pessoas, mas o que vai por cartas simples então, Paulo e Isaac, depois eu vou mostrar o comprovante ali, depois a gente fazer um pouquinho de vídeo do caminho, beleza? E vamos que vamos então, levando as cartinhas para o correio, vamos lá galera, vamos fazer essa curva e vamos que vamos. Enquanto isso vocês vão conhecendo um pouquinho da cidade de Estrela. Estrela, peguei um atalho aqui, mas vai que vai, uma ruazinha aqui, chega mais próxima ali, não passa pelo centro. Vamos subindo, ai que vamos conseguir, olha o carro. Ai, vamos lá, falta pouco, pouco, vê se eu passo na ruazinha, no partezinho do centro para vocês aqui. Aí ó, agora a gente dobra aqui, vê se consigo pegar o centro, vou mostrar para vocês rapidinho. Já estávamos quase chegando. Essa rua é linda, gente. Então galera, enviados, enviados, aqui está. O correio separou, ficou lá em cima, um selo regular. Deixa eu pegar a caneta para botar, está ali ó, selo regular. Aqui embaixo é coisa registrada, tá, que foi para outras pessoas. E aqui ó, está o outro selo, como a postagem do blister era mais pesada, deu um monte de encargozinha, 80 centavos, 1,50, 40, mais 2,05 reais, acho que foi isso. Enfim, ficou uma bagunça, mas está aqui ó, gente ó. Selo, 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 com o blister é mais pesado, isso fica bem estranho, vai um monte de selinhos de valor diferente. E perguntei, gente, eu perguntei, não tinha selo do Silvio Santos no correio, tá. É sério, eu perguntei. Sou bem amigo do povo lá, eu já perguntei. Então, um está aqui ó, e o outro está aqui. Um saiu 2,5 para enviar, o outro está aqui. O restante de cartas registradas aqui, são compras que a gente também vende moedas, etc, beleza? Então, enviados, brindos, galera, por hoje era só, um grande abraço e até a próxima!